Continuando a nossa saga de ver os vídeos da Eneida Tudo sobre cabelos do século XIX Penteados de 1800 a 1830 Gente, é muito, é muitos 830 anos atrás É babado Babado, 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 né? E eu tô adorando, eu vejo esses canais que falam de história de cabelo E todo dia é uma nova descoberta Vamos lá É de um período, ela quase sempre, ela nega a moda do período anterior Em 1980, qual era a moda? Lembra da Madonna, da Cyndi Lauper? Era sombra roxa, aqueles cabelos enormes, aqueles brincos gigantescos, né? E aí o que foi a moda da década de 90, no século XX, 1990? Aquele cabelo mais liso, escorrido As roupas mais sóbrias, né? Então é brincos menores Ou então aquele escorridinho mais magrinho Mas é sempre assim, né? Daí que nem maquiagem Numa época é tudo muito, muito, muito Na outra época é tudo muito clean girl Aí da clean girl foi pra messy girl E daí vai evoluir pra uma coisa muito mais bizarra E depois vai voltar pra era clean É sempre assim, a moda sempre foi assim Uma moda de um período nega a moda do período anterior Então se a gente for ao século XVIII Ah, e isso inclusive tem a ver com classicismo, né? Porque tem... Esses dias eu ouvi um vídeo de uma pessoa falando É porque quando o negócio fica acessível pras classes baixas As classes altas não querem se parecerem Então elas deixam de usar Então elas deixam de usar pra ficar mais difícil Dos pobres conseguirem usar o que a classe alta tá usando E mudam toda a estética do que é bonito Vamos falar de 19, mas vamos no século XVIII? Vocês sabem que os cabelos no século XVIII Não só os cabelos, mas a moda de maneira geral Era uma moda extravagante Sobretudo quanto mais dinheiro você tinha, né? Se você era da aristocracia Se você era um dos nobres Panier, vestidos enormes As mulheres com aquelas perucas enormes Que parecem uma escultura Os homens também de peruca E com a Revolução Francesa Ai, os homens de peruca são da nobreza, né? Meus amores Abafa, deixa abaixo O mundo de sismo, né? Uma grande diferenciação O mundo muda de maneira geral Inclusive a moda também vai influenciar isso Então eu falei pra vocês Inclusive tem um vídeo aqui Falando sobre moda masculina no século XIX Que eu também falava um pouquinho brevemente Sobre os cabelos Eu falava que os homens que usavam perucas Nessas perucas enormes Ai, na passagem, então Do século XVIII pro século XIX Os homens vão começar a usar o seu cabelo natural E um cabelo mais curto E ao longo do século XIX O cabelo dos homens não muda muito É um cabelo curto Não vou falar aqui sobre homens hoje Vou falar sobre mulheres Então, gente No início do século XIX Ou seja, os 1800 e pouco Eu sei que vão pedir o que eu tô usando É o Serum Mágico Cavalo Forte Hydra Estou usando no meu cabelo Só pra passar um produto Ele é radicalmente diferente do século XVIII E as mulheres Elas não estão mais usando Aquelas perucas brancas Com aquelas esculturas na cabeça Elas estão usando o seu cabelo ao natural E eu queria dizer pra vocês também Que vocês sabem Que essa passagem do século XVIII Para o século XIX E o início aí do século XIX É o período do neoclassicismo O que é o neoclassicismo? É uma revisita Você está revisitando O classicismo O que é o classicismo? É esse período do renascimento Esse período clássico da história europeia Em que já se valorizava essa cultura greco-romana Então é engraçado isso Porque você vê que o classicismo dos 1500 Ele já era uma revisita Que você estava fazendo ao período greco-romano E agora você está fazendo um neoclassicismo É a revisita da revisita Lá no século XIX Mas o que vocês podem perceber É que a moda no início do século XIX São daqueles vestidos com a cintura império A cintura, deixa eu pôr um pouco mais pra trás Pra vocês poderem ver A cintura império é aquela cintura Que vem aqui embaixo do peito E o vestido desce fluido pra baixo Como se fosse uma camisola Como se fossem esses vestidos Da antiguidade clássica, né? E normalmente brancos Até porque as pessoas interpretavam As estátuas greco-romanas Como estátuas de mármore branco Por que eu falo interpretavam? É porque isso inclusive foi um choque pra mim Fiquei muito chocada mesmo Fiquei até um pouco depressiva Mas ao longo do período do Renascimento Em que já se pegavam muito Dessas estátuas greco-romanas Pra se colocar em vários gabinetes de curiosidade E depois mais com força no século XIX Quando a arqueologia vem com mais força, né? Quando se vira realmente uma disciplina Em um trabalho, né? Uma profissão de arqueólogo Em que eles vão a campo no Egito Na Grécia, em Roma Na Jordânia Todo lugar aí que o Império Romano esteve E que eles vão buscando essas estátuas antigas Eles encontram essas estátuas de mármore Todas brancas E a gente achava, né? A gente achava que o período clássico, né? A gente achava que a Grécia antiga Era uma coisa clean Bonito Negócio branco chique Sabe? Uma coisa assim Sem muito estardalhar Sem muito bafafá E aqueles vestidos fluidos Que as mulheres usavam, né? Aqueles tecidos E é uma coisa assim Menos é mais Era essa a impressão que passava Depois é que se veio descobrir, né? Hoje em dia já está Uma coisa disseminada Que as estátuas Sobretudo as gregas Sobretudo as gregas, tá? Que os romanos depois Eles copiam muito os gregos Elas eram todas coloridas Então a gente Elas ficaram brancas com o tempo O mármore ficou branco Porque a tinta se perdeu com o tempo Lavaram com cifre cremoso Tirou até a tinta Ficou branquinho, menina Eu fiz esse parente Só pra dizer pra vocês Que no século XIX Quando eles estavam revisitando Essa Grécia E essa Roma antiga Ainda havia essa ideia De que era tudo branco, né? Então por isso Esses vestidos quase sempre De tecidos claros, né? Ou branco mesmo Ou então begezinho mais claro, né? E é interessante que por vezes O tecido era muito transparente, né? E você tinha que colocar Algumas anáguas por baixo Porque pra não mostrar algumas coisas E caso a mulher não estivesse usando Porque vocês sabem que o corset, né? O espartilho do século XVIII Se chamava Stace Já mostrei pra vocês E algumas pessoas achavam Que nessa passagem aí Da virada aí do século XVIII Pro século XIX Com esses vestidos fluidos Algumas pessoas chegavam a supor Que as mulheres não usavam O espartilho, né? Uma ou outra até que não usava Mas de maneira geral Usava sim Um espartilho próprio do período Que é um espartilho curtinho Ele é quase como se fosse um sutiã Que ele não desce pela barriga Ele só vem até aqui Tem a alçazinha aqui E ele vem aqui e cobre o peito Até eu já fiz aqui um vídeo Na casa da Helena Aquela russa que faz Algumas roupas, né? E como ela me vestiu Com essas roupas aí Do início do século XIX 1810, 1815 Ela colocou em mim Existiam dois modelos na época O longo com uma fucking madeira no meio E o curto E tinha uma madeira Espartilho curto aí Do início do século XIX Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Algumas imagens De algumas mulheres Desse período Parece até que o bico do seio Tá aparecendo Que a auréola tá aparecendo Porque algumas pareciam Que não estavam usando nada por baixo E o tecido era muito transparente Tipo isso aqui Que é muito transparente, né? E às vezes até algumas coisas apareciam Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês Então, inclusive Vou mostrar umas coisas aqui pra vocês O bico do peito Tem algumas pessoas que faziam caricaturas, né? Que chegavam a mostrar Algumas mulheres aí Mostrando não só essa parte do corpo Mas algumas outras partes do corpo Quando ventava um pouco mais E a roupa colava um pouco mais no corpo Porque o tecido era realmente muito diáfano Por que que era muito diáfano? Por isso Porque era uma revisita ao classicismo Tô falando pra vocês do neoclassicismo Por que que tô falando pra vocês tanto Sobre o neoclassicismo? Porque os cabelos também Eram cabelos que lembravam esses penteados Das estátuas greco-romanas, né? A Tupá Guerra, que é a minha amiga Ela sabe fazer um penteado desse E é o que eu falei pra vocês Que não vou ficar me aventurando E quer fazer nada pra vocês Porque não sei fazer Não sei fazer nem trança Que dirá um negócio desse Mas Tupá me falou Que esses cabelos É um dos cabelos mais fáceis de se fazer Tá? Eu vou até buscar com ela O link que ela usou E põe o link aqui embaixo Pra vocês verem Mas eram normalmente cabelos Que tinham umas faixas Tá certo? Tinha alguns caixinhos aqui O cabelo O cabelo cacheado É o melhor cabelo Pra se fazer esse tipo de penteado, né? O cabelo quando é mais cheio E mais armado Fica melhor esse penteado É... Né? O clássico E lembrando pra vocês Que esse é um período Em que a Europa Está cada vez mais Ganhando possessões, né? E colônias No mundo como um todo Tanto na África Quanto na Ásia Então nesse período Havia uma influência Muito grande Da moda europeia Nos cabelos das mulheres Que a gente tá falando De cabelo de mulher Aqui hoje, né? De turbantes Então esse período aí Esse início Do século XIX É um... Gente, vocês repararam Que a gente não vê Mulheres de cabelo liso? Elas todas são Pelo menos onduladas Será que tinha tipo Um padrão Na época de cabelo? Tipo hoje tem a ditadura Dos cachos Que o cacho não pode ter A frente Será que naquela época Não podia ter cabelo liso? Mulheres usavam muito turbante Eu sei que aqui no Brasil Houve uma grita Muito grande Com essa história Do turbante Porque ele é Uma característica Muito forte Da cultura africana Mas saibam Que as mulheres brancas Do século XIX Do início do século XIX Na Europa E aqui no Brasil Também, né? Porque a moda Também influenciava Elas usavam Muitos turbantes Turbantes e por vezes Penas no turbante Eu vou trazer aqui Alguns penteados Para vocês verem E aí nós temos A década de 20, né? De 1820 Em que esses cachinhos Continuam E nós chegamos Na década de 30 De 1830 Eu quero que vocês reparem Inclusive Eu vou trazer aqui Um vídeo para vocês Um dia eu tinha que fazer Uma homenagem A esse vídeo Que eu vou falar aqui, tá? Já falei para vocês Que existe uma pessoa Chamada Carolina Zebrowska Ela tem um canal No YouTube Ela é polonesa E ela sabe muito Sobre o modo histórico E eu aconselho Muitos vídeos dela Esse vídeo específico Que eu vou falar aqui Para vocês É ela desenhando Eu não sei se é ela desenhando Ou se ela contratou alguém Mas é um desses vídeos Que se chama Draw My Life Que você desenha o vídeo Uma animaçãozinha Desenhada Em que ela vai Década a década Do século XIX Desde 1800 Até a passagem Para o século XX Até 1890 1900 Em que ela vai mostrando A moda Ela está falando de roupa No século XIX Mas ao mostrar a moda Ela fala bastante Sobre os cabelos também Que iam com cada moda De cada década, né? Então eu vou trazer aqui Algumas imagens Desse vídeo para vocês Até porque eu também Estou citando um pouquinho De roupa aqui, né? Falei aí Desses vestidos mais diáfanos E com a cintura império Aí do início do século XIX Então, à medida que O século XIX Vai avançando aí 1815 Agora 1818 Os vestidos Eles vão Ficando menos diáfanos E ganhando um pouco Mais de estrutura As saias vão inclusive Aumentando um pouco O diâmetro E os cabelos Vão cada vez mais Se aproximando E as ornamentações Da roupa Vão aumentando E os cabelos Também vão ficando Cada vez mais ornamentados Até que nós chegamos Na famigerada Década de 1830 Por que eu falo Famigerada Década de 1830? Um dia eu queria fazer Um vídeo aqui Só sobre essa década Para vocês Porque é o ó É a pior década Eu não sei se vocês gostam, tá? Vocês aí tirem Suas conclusões E coloquem aí Nos comentários Mas a década de 1830 Ela é uma década Muito extravagante O que que tá acontecendo? Essas aqui, ó Não pareciam as irmãs Irmãs da Cinderela Olha lá As irmãs da Cinderela Por que que alisaram Os cabelos delas? Os laços eram iguais, ó Verde e amarelo ainda Será que foi uma releitura? Mas a década de 1830 Ela é uma década Muito extravagante O que que tá acontecendo? É Falei pra vocês Que na passagemzinha Aí no início do século XIX Os vestidos eram mais retos Né? A cintura era império E eles eram mais diáfanos Mais leves Mas eu falei Que à medida que o tempo Vai passando Os vestidos vão voltando A aumentar Então se chamava Cintura império Essa cintura marcadinha E daí depois Foi subindo Pra ficar mais no peito Tudo de bom Gente que loucura pensar Que isso tem tipo Só 200 anos Sei lá É duas gerações Aí pra trás Três E a galera vivia desse jeito 817 927 2027 200 anos Vocês não acham muito louco? O que que será que vão tá fazendo Daqui 200 anos? Será que eles vão falar Nossa Tinha um monte de viadinho Que ficava no YouTube Fazendo vídeo Do etano Coisa Reagindo Para pra pensar De 30 eles já estão Maiorizinhos Né? O volume da saia Já cresceu Existe crinolina? Não Não existe crinolina ainda Então pra você ter Essa saia que você tá vendo Ainda na década de 30 De 1.830 É você tem que botar Muita anágua por baixo Né? Inclusive algumas anáguas Elas eram cordadas Como assim cordadas? Elas tinham corda Por dentro do tecido Pra ela ficar com Uma estrutura mais rígida Anágua ficar mais durinha Sabe? Pra poder Armar mais o vestido Depois é que Com o advento Da crinolina Que você consegue Colocar aros Né? De Primeiro com fios De cavalo Por isso crina Por isso crinolina Mas depois Quando você consegue Colocar aros De metal Olha aí o ganho Você consegue Fazer um diâmetro Da saia Na década de 50 E 60 Muito grande A gente vai ver Isso aí mais pra frente Mas nessa época Por enquanto A saia já aumentou Um pouco A custa de quê? A custa de muita anágua De muito tecido grosso Inclusive dessas Dessas anáguas Cordadas lá por baixo E a ornamentação Dos vestidos Também tá aumentando muito A cintura Que era Essa cintura em pé Ela tá descendo Né? Ela tá vindo mais pra baixo Né? Chegando próximo aí A cintura normal Do corpo humano Que fica onde? Que fica na região Da cintura do corpo humano Né? Mais pra baixo E o que que é lamentável? As mangas Estão E no Eu vou passar um pouquinho O vídeo pra onde Ela volta a falar de cabelo 1.830 Porque é o ó Por que que é o ó? Porque é um cabelo Gente Que tem É Caixinhos aqui na frente Como é que isso é feito? Eu não devia mexer no meu cabelo Porque eu tô com pouco cabelo Mas você Você É É Separa Essa parte aqui Ó Você pega duas partes aqui Pra frente Né? E o resto você prende Lá pra trás Que você vai fazer Altas esculturas No seu cabelo Lá atrás Como é que eu não É pega rapaz O nome desse penteado É um tutorial Aqui porque eu não sei fazer Mas Essa parte aqui da frente Você vai fazer Os cachinhos Nessa parte aqui da frente Tá bom? Você vai enrolar Vai ficar cheio de cachinho Aqui na frente É E o cabelo Tem que estar bem dividido No meio Eu não sei vocês Mas assim É Eu prefiro meu cabelo Dividido É Mais Mais pro lado Do que pro meio Hoje até um pouco Aqui pro meio Porque eu sou mãe Não tenho muito tempo De fazer nada Não passei nem batom Não passei nem latim Ela tá muito complexada Com o fato de ser mãe Ter ganhado um filho E tá perdendo o cabelo Né? E tô aqui desse jeito Que eu tenho que correr Mas Eu prefiro meu cabelo Separado aqui Mais pro lateral Do que pro meio Então eu acho Que meu cabelo Dividido no meio Eu já fico com cara De maria mijona Se eu tivesse Esses cachinhos Aqui na frente Então Menina Ia ficar horrorosa É mesmo Mas é A moda do período É o cabelo do período É E é uma coisa Que acontece Vocês param pra pensar Que na história Daqui a 200 anos Eles vão olhar pra nós E falar assim Não Porque eles tinham Uma ferramenta chamada Instagram Os cabeleireiros postavam Lá assim Todos os cabelos Divididos no meio De babyliss Todos os cabelos No meio Divididos de babyliss Será que isso vai ser Uma chacota Daqui a 200 anos? Tô pensando agora Traumatizado Com os filmes Que eu já falei Também aqui pra vocês Os filmes por vezes Eles erram muito Não só em roupa histórica Né? Nessa No historicamente correto Mas também erram muito Em cabelo Por quê? Porque os filmes Querem se vender Eles querem que as pessoas Vejam os filmes E eles por vezes Querem que as mulheres Fiquem bonitas Que as mulheres Fiquem sexy E é o que eu tô falando Pra vocês Hoje em dia Né? No século Quer dizer Hoje em dia Digamos Década de 90 É... Que é século XX Mas hoje em dia Século XXI ainda É o cabelo Que é considerado bonito É um cabelo solto Não é isso? A gente não sabe Como é que é ir Hoje em dia Como é que é isso? Cabelo solto É que é cabelo bonito É cabelo bem cheio É que é cabelo bonito Solto É... Cheio E chocolate com pimenta Esse cabelo Não era assim? Cacheadinho preso Chocolate com... Nossa senhora Ó, a Mirna Essa é a Mirna Ó aqui a Bernadette A Bernadette tinha cachinhos Cachinhos de Bernadette Aqui ó A... Esqueci o nome dela Ah não Essa é a Ana Por quê? É... Então por vezes Eles fazem isso Deixam as atrizes Com o cabelo solto Pra elas ficarem bonitas Nos filmes, né? Mas tá errado Tá errado Inclusive eu quero Eu quero até Pesquisar Eu nunca li Orgulho e Preconceito Eu só vi o filme, né? Mas Comentei com vocês Que eu achei um absurdo A Elizabeth Bennet Né? A atriz principal A personagem principal Chegar na casa lá Dos ricaços É... Depois de um período aí Que ela andou Quilômetros e quilômetros Até a casa dos ricaços Em que ela chega Com o cabelo solto E aí vocês aí Que tem vários defensores Da Jane Austen E da Elizabeth Bennet Vocês vieram defender E elas vieram dizer Ah Lidia Não fala mal não Porque Ela tava com o cabelo solto Por algumas razões Ela tava com o cabelo solto Por quê? Ela foi pra casa com o ricaço O cabelo solto na época Era considerado um nude Ela tinha intenções A safada Safada Sua ordinária Não gente Eu nem assisti O vídeo Não sei nem o que se trata Só delirando aqui sozinha E aí Quilômetros e quilômetros Que ela vem andando E por causa da personalidade Da personagem Da Elizabeth Que era uma pessoa Que ligava menos Pra essas normas E condutas aí Do período Que ela tava vivendo E... Então era justamente Uma cena pra mostrar Que ela não era tão ligada Aí nessas convenções Tá Ah, eu sei Mas será que o cabelo Não podia estar Meio preso Meio solto Né? Porque totalmente solto Do jeito que tava Lembra que eu falei pra vocês Que o cabelo Era uma coisa meio sexual Ela... Cara É como se ela tivesse lá Com essa blusa daqui Que eu tô usando Não sei se eu tinha por baixo Né? Como se ela tivesse Com as coisas aparecendo Né? É realmente É... Seria muito provocativo Da parte dela Mas ela tava certíssima Certíssima E aí O que que eu falei? Eu não li o livro Mas eu queria achar no livro Essa passagem Pra ver se a Jane Austen Escreveu que a menina Estava com o cabelo solto Eu queria achar isso Não eu vou achar isso Se eu achar Antes de editar esse vídeo Eu coloco aqui, tá? E se eu não achar Vocês por favor Comentem aqui embaixo Quem tem ali O livro Mas acho um absurdo Quando eu vejo Nesses filmes de época Gente com o cabelo solto Eu inclusive Sigo uma moça No Instagram Que eu vou colocar aqui A imagem pra vocês verem Ela fala bastante Sobre maquiagem Cabelo Ela faz muita análise De filme De série De seriado Nessas coisas E ela comenta Com raiva Com muita raiva Essa história De cabelo solto E também Esse pessoal Que divide o cabelo Aqui ó Na lateral Do jeito que eu gosto Ao invés de ser no meio Cabelo dividido Na lateral É uma coisa Muito recente Na história Na história Do hairstyle Do mundo Normalmente o cabelo Ou ele não tinha divisão Nenhuma Porque tava totalmente Puxado assim Pra trás Ou então Porque tinha uma franja Na frente Também franja é uma coisa Rara Mas vou te mostrar Os períodos Em que ela aparece Ou então O cabelo Tá dividido No meio Embora seja feio Embora você fique Com cara de Maria Mijona Mas é a moda Do período Tá bom? E aí gente Eu queria falar Com vocês Mais uma vez Uma pessoa Que eu já citei Antes Aquela holandesa Que eu falei Pra vocês Que se chama Lee M A Lee M Que eu já mostrei Aqui o canal Dela pra vocês Ela tem vários vestidos Lindos Maravilhosos Já mostrei Pra vocês Ela faz Vários Reincenações Históricas Faz algumas coisas Eventos de Living History Faz roupas incríveis E ela sabe Fazer esses cabelos De 1830 E ela não só Sabe fazer Como ela tem Vídeos que mostram O tutorial De como se faz Eu até gravei Aqui alguns pedaços Pra poder mostrar Pra vocês Por quê? Porque eu falei Pra vocês Que essa parte Da frente Então era dividida E você fazia Esses cachinhos Aí você vai me falar Como é que fazia Cachinhos Se não tinha Babyliss Naquela época Não tinha Energia Essa é a nossa Pergunta Eu digo Que elas tinham Pedaços de ferro Esquentavam E enrolavam o cabelo Pra você ligar A tomada E fazer Babyliss Gente Eles tinham Um pedacinho De metal Redondo Cumprido E redondo Que eles esquentavam No fogo E faziam Lá no cabelo Tá bom? Enrolavam e faziam Inclusive Vou trazer também Mais um O famoso Babyliss 9mm Criado naquele momento De filme pra vocês Que é daquele filme Pequenas Mulheres Adoráveis Mulheres Little Women Adoráveis Mulheres Que é o nome Em que as irmãs Estão fazendo cabelo Com alguns cachinhos Nem é a década De 1830 É a década De 1860 Porque é durante O período Da guerra civil Americana Nos Estados Unidos Mas essa história De cachinho É uma coisa Que durou muito E elas estão Fazendo cachinho No cabelo delas E com esse método Inclusive Uma das irmãs Fica muito tempo Segurando um negócio No cabelo da outra E ela Perde um pedaço Do cabelo Tá igual a mim Perdendo bastante cabelo Aí Tá Então é assim Que elas faziam Esses cachinhos Tá bom Mesmo sem energia elétrica E sem babyliss Aí você me perguntar E qual o produto Que ela usava Pra manter o cachinho Qual é o mousse O produto O que ela fazia Que era mistureba Que ela fazia Com creme Não sei Mas Poline sabe No canal A modista Do desterro Tá bom Ela sabe Eu não sei Depois eu assisto lá E aprendo E trago pra vocês Aqui Deve ser algum Amido de milho Alguma coisa de batata Algum óleo Alguma coisa aí Da vida Né Produtos naturais Que existiam na época Que você podia usar Né Pra poder fazer O cabelo aí Mas isso é a parte Da frente Do cabelo de 1830 Então o que que acontece Com aquele cabelo Que fazia uma escultura Pra cima A Lien mostra E ela inclusive Mostra Um tecido Uma tela Ela usa uma tela Bem grossinha Que ela faz Uma volta Assim com a tela E costura Né Então você faz Assim esse desenho E ela cola Cabelo Né Ela nem cola Ela costura Cabelo dessa tela Cabelo da mesma cor do dela Ou seja Naquela época Se usava aplique Já se usava aplique E a gente vai falar aqui Bastante sobre aplique Pra vocês E aí ela consegue Fazer essas esculturas Na cabeça E em 1830 Né A década de 1830 É uma década Com esses cabelos horrorosos Porque não só tem Esses castinhos lá na frente Dividido no meio Como tem essas esculturas Doidas na cabeça Essas esculturas Que fazem esse desenho E Sabem quem parece Que saiu dessa época Essas esculturas Na cabeça Aqui ó Cadê a drag Olha lá Olha lá Pra que Pra que 1830 Ia ser um hit Brincadeira e esmalte Como você Amiga Você tem as melhores perucas A gente tem uma trança Com o cabelo delas Ou com O aplique trançado Que passava dando Uma volta Assim por cima Desses troços Tá E de dia Como se não bastasse Ainda tinha aquele Boné Por cima Dessas coisas aí É claro que Quanto maior o cabelo Mais elaborado o cabelo É pra eventos Noturnos Um jantar Um baile Alguma coisa E aí uma coisa interessante Que eu gosto de frisar É o seguinte Que eu também Percebi com a Liam A Liam E com a Olivia Que eu também já citei A Olivia aqui pra vocês E que isso me deu um start E realmente eu vi Que é verdade Depois eu queria falar Sobre alguns filmes Pra vocês da Disney No caso de Cinderela A Cinderela Você não sabe direito Em que período Do século XIX Eu não falei Meu Deus Eu sou muito bom De pegar as coisas no ar Mas é por volta Por causa daquele vestido lindo Da Cinderela Com aquela crinolina enorme É por volta de 1850 Talvez 1860 Só que as meias irmãs Da Cinderela A Drizella E a Anastácia Elas eram aquelas Aquelas irmãs feias Elas usam um cabelo Que remete A 1830 Que é justamente Esse cabelo engraçado Que hoje em dia Soa muito estranho pra gente Então a Disney Quis botar esse penteado Horroroso nelas Só que não é o penteado A menina Aquela que tem o cabelo preto Eu acho que é a Anastácia Ou a Drizella Não sei Mas ela não faz As esculturas com o cabelo O cabelo dela Tá só dividido aqui no meio E o que tá ali É o laço É o laço Que ela usa na cabeça Que faz esse desenho Mas se você olhar Você vai ver Que o laço Remete A esses cabelos doidos Da década de 1830 E também ela usa Aquelas mangas De 1830 E por vezes usa Um penacho na cabeça Também Tá E é engraçado Porque quando Lien E a sua amiga Olivia Se vestem Com roupas de 1830 E fazem cabelo De 1830 Elas costumam levar Com ela Aquele gatinho Que gatinho O Lúcifer O nome do gato Porque a madrasta Da Cinderela Ela tinha o Lúcifer Ou seja Ao levar o Lúcifer Com elas Nas festas Que elas vão Elas estão brincando Que uma é a Drizella E a outra é a Anastácia Tá E aí Ao falar Ao citar a Liema Só pessoas inteligentes Entenderiam a referência E eu entendi Um vídeozinho Pra vocês Delas Se vestindo no carro Indo pra um lugar Pra um baile E elas estavam dirigindo Pra ir pra esse lugar Que elas brincam Com os cachinhos delas Porque Hoje em dia Hoje em dia Não só hoje em dia Mas naquela época Também já tinha Caso você não quisesse fazer Esse cachinho Com o seu próprio cabelo Eu falei pra vocês Que usava-se muito o aplique E já se usavam Alguns apliques Que são só os cachinhos Aqui na frente Tá gente Hoje em dia Vende-se isso Pra quem quer fazer Reconstrução histórica E não quer ficar fazendo Cachinho no cabelo Você vai lá Só e Coloca É um clipezinho Que você coloca na cabeça Aqui assim na frente Agora já vem com os cachinhos Mas naquela época Também já tinha Aí é isso gente Acabou mais um Acabou mais um As indicações do melhor Aqui ó Essa aqui Que deu tudo uma treta Enfim Assistam gente Assistam os vídeos Um lacre Meu canal tá saindo Vídeo todo dia Até quando eu aguentar Fazer vídeo Todos os dias Por enquanto Você se inscreva E ativa o sininho De notificação Pra receber os vídeos Todos os dias Ser lembrado Às 18 horas E deixe seu comentário Seu like Um beijo E até o próximo